E aí pessoal, beleza? Rimaslog é aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações E agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, deixa nos comentários Sugestão de temas, ataque, resposta, flow, bate e volta, aquele raud histórico, aquele raud eletrizante, aquele seu MC favorito Deixa aqui nos comentários, rapaziada, sugestão de melhores temas, espero que entenda de verdade O YouTube mudou as regras, então bora lá reagir à batalha junto com vocês, bora lá Não sei o que acontece, eu faço improviso, acho que o doutor estranho errou algum feitiço Se quer falar de som sem deboche, que universo é esse que o Johnny tá achando que é um horário? Muito legal sua decorada Mas você mandou na hora errada Vai se fuder, se eu ganhei o horário, se eu arrombar, do que eu não faço com você? Ganhou de Orochi Namorado de Deboche Tá ligado? Seu vacinão Ele ganhou milhão por mês e cê faz reação É isso aí E você solta o som aí me liga pedindo teu reação Você é o Otário e eu sentindo o faro E pode vir com os Ander Mil Baboy é mais caro De novo Playboy Toda vez a mesma rima E a verdade dói Dez anos nem se corre Na moral muda o baque Não fez porra nenhuma E não cair e não vou no ataque Não mano Vai pra puta que o pariu Mó cara de imbecil Não mano Você tá de zoa Pior pra ser que tem dez anos de cor E tem um PRJ à toa Dez anos nem à toa Pode crer Porque eu fiz alguma coisa Que cê nunca vai fazer Eu tô fazendo algo pelo hip hop Tô fazendo coisa que cê não faz Porque cê é loque Ah se fuder Eu vou acabar com você Meu parceiro eu não me explodo Eu não sou loque cuzão Eu sou o Otinho Pai de todos Deixa o like e se inscreva no canal Rapaziada Só bora Só bora Esse cara tá uma maçã Eu sei que cê é tudo isso Na ideia te mato Eu sei que cês gostam de encaixado no beat Salve Dá trabalho mas não entrego currículo Tô nas ideias mano somente é um cubico Nela agora eu dilacero Não é só isso você acha que é tudo isso O dois a zero não vai ser repetido Mano sempre eu dou o meu melhor Ganho não perder não é o meu serviço Evolui não sei igual você de mal a pior Já entregou tudo e não rimou nada Foi uma piada porque eu sou sagaz Cê perguntou se eu sou tudo isso Eu sou tudo isso e ainda bem mais Mano Me prefiro que eu te desafio E tu é infantil Meu pistão é sutil E na tua mente as tuas palavras sumiu Tu falou de trabalho e currículo Mano aqui não tem surpresa A e B Você nunca foi bem vindo na minha empresa Tu não é qualificado O meu lado é da rua daquele que você não entende Eu causo um incômodo Mano O A ficou com os empresários O B é autônomo E quando cê acha que cê é o montrão Fica pagando passeio de patrão Cê pega a visão Hoje nós vai derrubar um reizinho por vez É só os pião Não vai derrubar e ninguém vai encarar É por isso que tua rima Dentro da tua mente ela tem limite Espero que me evite Mano eu que mando agora nessa city Empregado e patrão Eu sou o lobo de Wall Street E vai morrer com a ganância O 20 bate mano Sua esperança dá ânsia Cê acha que você vai ver isso aí Meu parceiro eu já passo por cima Entrei na rua como jovem aprendiz E virei o CEO dessa rima Desculpa amigo cê nem aliado O CEO da rima é o nosso freestyle Porque da batalha somos empregados Falou que eu morri no meu ego Na base eu sempre acompanho Cada um morre de uma forma Você é otário e morreu com seus sonhos Não Com meu sonho eu vivi Com meu sonho eu nasci Toda vez que um MC Falou que me matou Com meu sonho renasci Pra te provar Que na sua vez agora Não tem grade curricular Entrega sua grade Em outra empresa Que essa aqui vai te dispensar Eu tô pronto Não tem uma surpresa Se essa daqui me dispensar Tô disposto pra abrir Minha própria empresa Os caras são bravos demais Rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal Só bora Só bora Se nascer Porque eu tô pronto Pra fazer morrer Eles pensam muito Sobre o que falar Sobre como puxar o grito Como se porta-ni Nesse momento mano Como MC Eu não ligo Se eles pensam que é esquisito Vários querem Se colocar como o defensor Dos frasques oprimidos Tá ligado mano É bem mais com trocadilho Falo sobre a vida dos amigos Quantas vidas dessa tem perdido Quando chega aqui Dentro da roda Acha que é foda Cita várias letras De outras músicas Eu faço minha rima Ela é na hora Mesmo no Senar Mais da hora A parceira é única Sabe o que é fita Eu penso bem diferente A fora da caixa O beat batman Às vezes não encaixa Mas eu penso que eu quero Nem as frases de um quebrada É as frases de um quebrada Mas esse também é O depoimento Refrequente Igualmentos Quebrando tabu E argumentos E seus pensamentos Aê Eu me volto assim Daquele jeito Cê tá ligado meu mano Que você falou que Você é único Né rima em literatura Quebrar seu armamento Único O Zé é assim Eu que abro esse cara De improvisação Só disceção Alterando o fogo Fazendo a equação Eu sou o X da questão E combustão Elevado com meu irmão Tá ligado o que eu vou falar Não adianta me encarar E gritar Tem que ter informação E verbo pra trocar Eu tenho Eu tenho muito verso Muito argumento Muito pensamento Igual que você diz quebrar Meu parceiro Desde que eu nasci Eu tô me reconstruindo Desconstruindo Pra me levantar Muita ideia boa Mas tô calma e devagar E aí reizinho Me espera no seu trono Que eu tô vindo com a pebre Pra atirar do seu lugar Daquele jeitão Vai querer me matar Mas esse é que é o proceder Aí reizão Quer tomar meu lugar Mas se contenta Você é o próximo Marcado pra morrer É daquele jeitão É o meu trono Na palinha Num improvisado Não tira minha coroa Rima pras pessoas Eu nasci destinado Você nasceu destinado Eu nasci predestinado E meu futuro não tem dono Meu parceiro Quando marcado pra morrer Ele não morre Através do hip hop Toma o trono E essa é frase de outro cara Numa música que você mesmo curte Só que é diferente Meu parceiro Meu verso Meu argumento Eu trago aqui na minha atitude Qual o trono? Tá ligado? Rei Parece uma formiga Não Ei Qual é o trono? É o rei Que você carrega na barriga Não É isso aqui meu mano Mas freestyle é compromisso O teu trono É teu vaso sanitário Escrevi Ele tá cagando Mas não cague no improviso Eu sou genuíno Faço a obra-prima Ser um pradão mais pesado Mas quem dera fosse em rima Mas hoje você vai tomar Sabe por que que eu guimo E eu mando bem Parece o vilão do Sonic Não vai ganhar nem babando Meu Eggman Tá ligado pai Eu vou te bater Você não se adianta Nesse jogo Eu prefiro o seu Sonic Mano eu corro na rampa Eu sou peso pesado Porque eu sou lutador Se você não soma Você some Porque o Prado é peso pesado Igual sumô Peso pesado igual sumô Igual sumô É outra luta Eu te matei Ninguém ajudou Ninguém ajudou Você não entendeu Sabe o que eu faço Irma que é boa Você é um demente Somou ou sumô Breno zimô E cê sumiu da frente Tá ligado que o Prado te atropelou Nós lutou judô E ninguém te ajudou Canelada Cê tá com dor Mas eu tô crescendo E agora cê vai Canelada de Muay Thai Mais um na minha frente Que cai Não, 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 não Na sua frente eu não caio não Cê vai entender Sabe que eu guimo Você é vacilão Pra você me dar uma canelada Sua outra perna Nem vai ficar no chão Mas tudo bem Eu vou além Cê não entendeu Que eu guimo Aqui você tá na encolha Rock Lee eu que dou furacão Na aldeia da folha Aquele de improvisação Pra mim você é o vacilão Tem hora que a mente voa alto E nós tira os dois pés do chão Sabe por quê? Porque eu vou te bater E as cartas tá na mesa Voadora de dois pés Ficar no chão É papel da sua cabeça É, demorou Mas eu tô no lamento É porque eu sou o B-Boy Se a cabeça tá no chão Tô fazendo moinho de vento Você não entendeu, trutão Que eu faço tudo de improvisação Só que acho que só punch Se comprometeu Cê tá ligado Que eu vou te bater Você se dói Porque não faz o free Cê gira no chão E eu giro São Paulo Um ótimo B-Boy E um péssimo MC É isso que você serve E é por isso que hoje Que o rei do Detroit Apanhou pro moleque da plebe Parou Eu tô aqui no improvisado Na verdade Cê sou o MC danificado Cê manda rap Em qualquer beat Rima de moleque Beatboxer Manda um beat Em qualquer rap Aí cê não vai entender Faz uma diz Seu rap é em inglês Mas hoje não sai feliz Na verdade Cê toma no cu I don't need you Por isso cê fuck you Foda-se Eu não vou falar pra você Você quer mais do que eu Você quer eu ter Eu falo em inglês Muito bem King of Detroit Muito bem A única parada que eu sei Aê, aê, aê Deixe nos comentários Os melhores MCs Hein rapaziada Sempre se inscreva no canal E deixa o like Espero que esteja curtindo o vídeo É que tu és o Chico Que não rima Muito bem Por isso Deus Tá bom Tá bom Tá bom Agradeço você de coração Que assistiu o vídeo aqui Deixou o like Se inscreveu Ativou o sininho E deixe nos comentários Sugestões de temas Qual o tema que você mais gosta De assistir aqui do canal Rimasflogadê Agradeço você sempre de coração Por estar sempre me apoiando Sempre está assistindo o vídeo Aqui e está o final Espero que você entenda de verdade O YouTube ele mudou as regras Então eu preciso sim mostrar o rosto Fazer reações junto com vocês E também às vezes de quando Fazer alguns vlogs Aqui para o canal Rimasflogadê Espero que entenda E você compreenda de verdade Esse novo estilo De fazer vídeos Aqui no canal Rimasflogadê Sei que vocês estão acostumados Com compilados Mas agora o canal De reação Espero que você entenda De verdade E espero Espero de coração Que você entenda E sempre me apoie Agradeço a você E deixe nos comentários Qual o melhor MC Qual o melhor flow Qual o melhor encaixada no beat Aquele round eletrizante Aquele bate e volta Que pegou fogo Aquele tema Que você gosta muito De ver várias vezes Aqui no canal Rimasflogadê Eu sei que ultimamente Vocês estão gostando Muito de encaixada no beat Eu sei que vocês gostam demais Desse tema aqui no canal Rimasflogadê Rumo aos 600 mil inscritos E deixe nos comentários O que está achando Desse novo formato Aqui De fazer vídeos Para o canal Rimasflogadê Tamo junto É nóis Falou Rimasflogadê aqui